Olá, colegas, eu estou aqui no fórum com o meu colega doutor Fernando. Doutor Fernando, tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Fernando, advogado criminalista. Quanto tempo aqui nas várias criminais, doutor Fernando? Já meirando, já próximo aos 20 anos. Ah, próximo aos 20 anos. E aqui acompanhado com o doutor Wagner Belen. Tudo bem, doutor Wagner? Tudo bem, rapaz. É uma satisfação estar com o senhor, com o doutor Fernando. Colega advogado também, né? Doutor Wagner, advogado há quanto tempo já? Há pouco tempo. Pouco tempo. Estou aprendendo aqui com o doutor Fernando, estou iniciando, bem dizer. Mas já advogado há mais de seis anos na área criminal. E também tem uma atuação na mídia, televisão também? É, rapaz. É até um convite que eu faço aos colegas, aos nossos companheiros de luto do dia a dia. Nós estamos pela Web TV, pela www.tvsonzom.com.br Peraí, é www.tvsonzom.com.br É a TV Sonzom, é a mais nova TV do Norte e Nordeste, tá certo? Vai ser uma das maiores TVs, viu? Viu, Luiz Antônio? Uma das maiores TVs do Norte e Nordeste, que já está pela Web TV e muito em breve estará em canal aberto para todo o Nordeste, principalmente para todo o Ceará. E quais são os quadros que você tem lá? Nós temos lá vários programas dentro da TV, da Web TV, e nós estamos com um programa chamado Programa Aue, que inicialmente é um programa de humor, tá certo? E lá dentro desse programa nós temos um quadro, que é o quadro Resistência. Resistência? É, que é um quadro que foi inspirado nos seus vídeos. Nos meus vídeos? Eu queria deixar isso claro, né, que esse quadro foi a inspiração dos vídeos, né? Fico muito feliz com isso, inclusive com o reconhecimento do colega. Exatamente, queria até agradecer por isso, tá certo? Pois não. E todo mundo lá na TV sabe que eu deixei isso bem claro, né? Muito obrigado. Nosso quadro foi inspirado exatamente nos vídeos que você faz. Gente honesta, decente e ética, acho dessa forma. Exatamente. Isso me deixa muito contente. É um meio de trazer um pouquinho de serviço de utilidade pública, né? É o nosso povo cearense que veio aí em meios a tantos problemas, né? De natureza social, de natureza política, econômica. E a gente tá aí, né? Pra cobrar das autoridades, pra cobrar do Estado, do município, os descasos, os desmandos, os desfeitos. E nós estamos aí. E uma perspectiva também de passar pra televisão aberta? É, muito em breve, muito em breve. Muito em breve. Eu vou fazer aqui a data, né? Porque a TV realmente ela tá ainda em, digamos assim, construção, né? Sim. Em sentido material, em sentido de máquinas e equipamentos. Mas muito em breve, eu acredito que no início do ano essa TV já está em canal aberto. Tudo bem. Mas faço o convite aos colegas que assistem aí pela Web TV, nesse endereço do Dê, www.tvsonzom.com.br. Programa Away. E lá tem outros, vários. Eu tenho um programa da Roça Clé muito bom. Ah, Roça Clé 10. Eu tenho um programa de molde do café com paçoca, né? Muito. Eu tenho vários. Eu tenho uma perspectiva. Eu tenho vários outros programas. Faço o convite a vocês aí que nos acessem, tá certo? E a gente troca algumas ideias. E conta comigo pra divulgação e eu agradeço aí o privilégio de contar aí com o senhor reconhecimento. O prazer é todo meu. É isso. A satisfação é toda nossa. Eu espero que, quem sabe, o Nilson também não venha, né? Ah, estou à sua disposição. Participar da nossa equipe aí. Estou à sua disposição. Depois eu vou até fazer uma visita. Muito obrigado, doutor Wagner Belenho. Forte abraço. Estou aqui às suas ordens, viu? E o senhor também. Um grande abraço. Um grande abraço.